Oi, tudo bem com vocês? Então, para a gente dar continuidade da nossa pergunta aqui de língua portuguesa do ano-ano, a gente vai fazer o quê? As correções aí das páginas 204 e 205 primeira aqui da questão 209 e 210 da primeira questão do livro de língua portuguesa de vocês, tá? No ano-ano Vamos lá começar com as páginas 204 e 205 a respeito da concordância nominal, né? Para respondermos a primeira questão devemos ler aqui a tirinha Bom dia, pessoal E não estou ouvindo a resposta está muito fraca Vocês não tomaram café da manhã? E essa foi a aula que eu mando os palhaços de dança de festa infantil Primeira questão Considere os três primeiros quadrinhos da tira Quais termos a chamarinha usa para fazer referência ao seu interruptor? É uma hipótese A quem ela está se dirigindo? Bem, os termos é pessoal e vocês E a jorninha pode estar se dirigindo tanto ao público que esteja vendo ela na história ou lá para os leitores da tira, tá? Letra B Explique a origem da forma Estou utilizada pela jorninha na fala 2 na fala do centro do quadrinho Indique o sujeito dela e classifique Bem, não Origina-se de Estou ou estou, certo? Que é a forma correspondente a primeira pessoa do singular do verbo Estar E trata-se de informe e utilizada as situações informais ou de escrita que normalmente aparecem no mais do quadrinho dos interlocutores E o sujeito dela é Eu Estou Que é um sujeito Desinencial Segunda É a letra C Levante hipóteses Aqui se refere a um termo fraco no segundo quadrinho Bem A Bom dia O experimento esperado com a resposta da fala do primeiro quadrinho E Segunda questão A personagem nativa Se chama Maria João Bem Cascudo Segundo sua criadora Clara Gomes A personagem tem uma personalidade forte e um mau humor constante Considerando essa votação Responda O que a expressão facial da Joaquinha nos três primeiros quadrinhos sugere? A resposta é Sugere que ela está aborrecida e entediada Letra B Qual é a relação entre a expressão facial de Joaquinha a personalidade dela e as falas desses quadrinhos? Bem Mesmo quando a personagem está supostamente tentando animar seus interlocores ela se mantém mal humorada e ranzinza né? Terceira questão O humor na tira é construído com base na queda de expectativa do leitor provocada pela fala de Joaquinha no último quadrinho Então O que a expressão facial de Joaquinha desse quadrinho sugere? Bem Ela sugere que ela está tentando ser mais empástica conforme o termo de complexo que ela exposta Letra B Qual palavra da fala da Joaquinha revela a opinião que ela tem a respeito dos palhaços de festas infantis? Ela diz que é irritante né? Letra C Você explique porque essa fala do Chiquinho até bem expectativa Até então a Janinha parecia ser uma palhaça de festa infantil o que? Não se confirma no último quadrinho quando é mostrado que se tratava de uma simulação né? Apenas uma simulação aí Quarta questão Receba as frases a seguir em seu caderno completando os pontos conformado adequado das palavras indicadas como os exemplos Bem aqui ó Letra A está fraco Bom dia está muito fraco Aí vai aqui na próxima frase As respostas estão muito fracas Os cumprimentos estão muito fracas A resposta está muito fraca Tá? Tomar Vocês tomaram o café da manhã aqui vocês não aliás você não tomou o café da manhã e depois terminou esse ser irritante infantil Essa foi a aula número 1 do curso do palhaço do palhaço irritante de festa infantil E esse foi o ensinamento número 1 do curso do palhaço irritante tá? aqui é palhaço irritante tem que estar no singular de eventos infantis aqui é eventos então tem que ser infantis e aqui nesse segundo aqui na segunda frase da letra C é e esses foram ó os ensinamentos número 1 do curso animação irritante de festas infantis também tá bom? quinta questão com base nas respostas a questão 4 conclua para completar declaramente as frases que tipo de mudança você precisou fazer nas palavras indicadas aí na quarta questão? bem houve aí mudanças no número e no gênero das palavras por que que houve essas mudanças? para concordar com os substantivos ao qual elas estavam se referindo né? e por que? ao escrever as frases foi necessário fazer alterações nas palavras indicadas foi exatamente o que eu acabei de explicar aqui para que as palavras combinassem ou seja concordassem com as novas palavras as quais passaram a se referir tá bom? por isso que houve essas mudanças e agora a gente vai passar para a página 209 e 210 para a gente responder a primeira até a última questão tá? ainda com relação a concordância nominal aí das palavras na página 209 para vocês responderem a primeira a segunda e a terceira questão é necessário vocês fazerem a letra desse anúncio aqui tá bom? façam a letra aí caso que a gente vai corrigir daqui é a primeira é a primeira que a gente diz considerando a sensação de produção do anúncio o anúncio promove uma ideia ou um produto gente? o anúncio promove uma ideia tá? letra B ele é responsável pelo anúncio ó o responsável pelo anúncio é a CNI a confederação nacional da indústria qual é o seu público-alvo? o público-alvo é a população geral ou seja agentes né? segunda questão observe na linguagem verbal da anúncio o que ela representa? o capacete o capacete representa o trabalho os trabalhadores da indústria brasileira a árvore a árvore representa a natureza tá? e considerando quem é o anunciante o que significado resulta do cruzamento da linguagem verbal e da linguagem não verbal gente? o significado que a entidade defende para o país um desenvolvimento sustentável isto é o desenvolvimento que não agreda a natureza né? terceira questão observe estes anúncios estados é observe estes anúncios e alos o anúncio crescimento sustentável é brasa forte e rústria competitiva produzindo com melhores e modernas tecnologias letra B supondo que o primeiro enunciado a palavra competitiva fosse eliminada e a palavra forte se referir ao Brasil e à indústria como ficaria na parte da concordância aí Brasil e indústria forte ou Brasil e indústria fortes tá? a letra B aí da terceira questão quarta lê as frases a seguir comparando com o emprego das palavras caro e muito bem você pagou muito caro essas roupas e na segunda frase você comprou muitas roupas caras qual é a parte da mais caro das palavras? muito e caro em cada e caro em cada frase na primeira frase muito e caro são adverbios certo? já na segunda frase muitas é um pronome definido e caras é adjetivo é por isso que na segunda frase está natural e na primeira eles estão no singular porque se pode ver um efeito invariável permanecer no singular e se não pode ver pode concordar com os sujeitos aos quais estão se referindo tá? letra B levando-se em conta a classe gramática das palavras multiplicado em cada uma das frases como se justifica a compadança o que eu acabei de falar para vocês é a resposta da letra B como adverbios as palavras ficam invariáveis o primeiro quadrinho e como pronomes e adjetivos vão ser variáveis ou seja vamos concordar com o substantivo aqui que estão se referindo tá? leia e compare as mais abaixo para responder a quinta a sexta e a sexta questão costumo comer bastantes frutas ele pastiga bastantes alimentos hoje não comeu bastante no almoço e logo ficou com fome quinta questão em uma das frases bastantes tem uma das frases bastante é um adverbio que identifica a ação verbal aí identifique a frase que isso ocorre gente isso ocorre na segunda frase que é que é que é que é que é que é invaria tá? já na terceira frase que é sentido tem a palavra bastante nessa terceira frase tem sentido de necessário de suficiente e a classe de palavras pertence a essa palavra a classe dos substantivos tá? pra lidar com a questão rescrevo as frases a seguir fazendo a devida importância das palavras entre parênteses Observem as palavras que estão entre parênteses e coloquem a importância adequada aí tá? letra A meu avô gosta de escolher jornais negristas velhas ou velhos porque nesse caso aqui pode ser tanto velhas concordando com o que está mais próximo e pode ser velhos no masculino e no plural concordando com os dois termos tá? letra B é proibido venda de alimentos nesse local é proibido certo? então letra B é proibido porque não temos aí o artigo a índice de venda já na letra C a gente vai ter o artigo A se temos o artigo aí definido então vai ficar é proibida aqui ó a resposta é essa tá? é proibida a venda de alimentos nesse local letra D esta comida é pouco nutritiva letra E a porta meio aberta deixava ver o armário e a cama desarrumados ou desarrumada aqui da mesma forma que a letra A concordando tanto com o termo mais próximo quanto com os dois termos letra F todos os dias ele almoça meio dia e meia porque B concordando com hora meio dia e meia hora tá? letra G ela saiu muito apressada e nem disse ó obrigada por que que é obrigada? porque quem falou foi ela toda vez que for uma mulher falando ela tem que falar obrigada se for com o nome deve falar obrigada ó tá? letra H ela estava meio nervosa e não conseguiu se explicar meio ó tá? ela forma como ela estava então ela forma de verbo por isso que é invariável letra I agora a gasolina custa muito caro tá? e letra J vi uma roupa cheia de sapatos e roupas ou usadas ou usadas usadas concordando com o termo mais próximo que é roupas no sentido natural e usadas concordando com os dois termos no plural e no masculino tá? e é isso eu queria agradecer vocês e até a próxima tchau 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 tchau